E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca. E pra quem me acompanha na Twitch sabe que eu gosto muito dos carrinhos da Hot Wheels. Então o pessoal pediu pra me mostrar todos os meus carrinhos aqui pra você. E lembrando, se você gostar desse tipo de conteúdo, deixe nos comentários que eu trago mais carrinhos aqui pra você dar uma olhada. Beleza, vamos abrir a caixa aqui. Lembrando que é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo. Se o pessoal gostar, eu vou trazer mais como esse. Eu não sei como é que vai estar a qualidade depois. Então você deixa o feedback aí. Lembrando que essa caixinha aqui, eu sempre peço as caixas na hora que eu vou comprar os carrinhos. Porque eu conheço os vendedores. Aí depois que eu completasse a caixa, eu ia abrir ela novamente e mostrar pra você. Eu estou guardando na caixa no momento, porque por enquanto eu não tenho o expositor de carros. Principalmente o de cartelas que eu estou procurando. Vamos lá. Primeiro aqui é a Lamborghini Huracan. Essa aqui é a Lamborghini Huracan da Liberti. Eu gostei muito desse carro. Os detalhes dele estão muito, muito bonitos. Eu só senti falta de detalhes aqui atrás, né? Na frente pelo menos a gente tem. A gente tem o farol dele, tem o nome da Liberti ali do lado do farol. Ficou muito top essa miniatura aqui. Depois a gente tem aqui esse Mazda MX-5, que é muito bonito. Eu tenho outros modelos desse aqui, que eu tenho certeza que vai faltar nas lojas. E vai ter alguns amigos aí que vão querer negociar comigo. É um carrinho muito bonito. Eu gostei dele, porque ele tem bastante detalhes também. Eu gosto de carros que tem muitos detalhes. Esse aqui também eu senti falta, tá? Da lanterna aqui. A parte de baixo dele é muito bonita, olha. De plástico. Esse carro aqui, quando vem assim, a maioria desses carros que vem aqui à base de plástico, né? Eles são carros mais pra colecionar e brincar. Não são carros de pistas da Hot Wheels. Porque eles são bastante leves, né? Muito bonito. Tem um detalhe ali, ó. No aerofólio dele. Show de bola. Esse aqui, né? O Nissan GTR da Liberty também. Muito bonito. Eu acho que esse modelo aqui é o Nismo, né? Se eu não me engano, esse modelo aqui é o Nismo. Tá muito bonito, né? Gostei um pouco mais a luz aqui pra você ter uma ideia. Ele tem a parte da frente aqui, tá bem detalhada. Não sei se dá pra ver direito. Deixo, só vou ficar sabendo depois, né? Mas dá pra ter uma ideia dele. Aqui atrás não tá, né? Não tem... A gente não tem detalhes. É uma pena. Eu já vi alguns modelos da Hot Wheels que tem uns detalhes aqui atrás. Eu não sei se é aquelas versões mais caras, né? Mas essa... Eu gosto muito dessas miniaturas aqui. Que elas são simples. Tem um preço bacana. E são de metal também, né? Depois a gente tem esse aqui que... O pessoal chama ele de vários nomes, né? Eu chamo de Pontiac. Outros falam Pontiac. Pontiac. Eu não sei, cara. Eu só sei que eu gosto muito desse carro por causa dos detalhes, tá? E ele tem no Forza também. Eu não sei porque a Hot Wheels, ela... A parte de trás de alguns carros, né? A maioria, ela não coloca detalhes. Esse aqui não tem detalhes na parte de cima, né? Tem aqui na frente dele. Tem do lado, mas não tem atrás. É um carro muito bonito também. Ele ao vivo é muito, muito bonito. Esse aqui é um Ford Mustang Custom. Muito bonito também. Roxo. Olha só os detalhes dele. Ele não tem na frente. Esse aqui já não tem detalhes na frente. Mas eu não vou falar nada não. Porque mesmo assim, ele tem poucos detalhes, né? Só tem na lateral mesmo. Eu acho ele um carro muito bonito. Esse carro aqui, lembrando que tem a versão dele super, tá? A versão super tirante desse carro aqui. Eu não sei se tá nesse... Eu acho que é do lote L, tá? Depois a gente fala mais sobre isso. A versão super, né? Vem com pneu de plástico. Eu não sei se vem com a base de metal e os detalhes aqui na frente. Mas é uma versão que é o mesmo preço, só que ela fica escondida, né? É caça ao tesouro. Depois a gente falar mais sobre isso aqui. Eu sei que muita gente já sabe dessa história da Hot Wheels. Esse aqui é o carro do Batman que eu achei muito bonito. Eu tava esperando essa cor aqui. Achei muito bonito. Um fosco, né? Esse carro aqui tem que ter, né? Esse carro aqui eu acredito que é um carro que o pessoal vai valorizar muito. Eu tenho até outra versão desse carro aqui repetida pra mim fazer algum game, né? Com algum amigo que tem algum carro que me interessa. Principalmente os Porsche, que eu sou muito fã. É um carro muito, muito bonito. Essa aqui não pode faltar. Essa McLaren aqui, engraçado que eu achei que ela era da Goofy, né? Mas ela só tem as cores. Eu fiquei doido por causa dela. Infelizmente, eu tenho outra McLaren que eu acho que ela tem uns detalhes atrás. Essa aqui não tem. Eu acho que ela era pra ser uma Goofy. E aí não teve como. E aí deixou as cores, né? Tem uma versão desse carro aqui azul que é muito bonita. Eu vejo sempre nas lojas. Quando eu tiver uma boa câmera, eu quero gravar quando eu for buscar os carrinhos na loja, tá? Deixem nos comentários se você acha interessante fazer isso. Esse aqui é o meu Porsche 944. Ele é da Magnus Walker. Carro muito bonito. Esse carro aqui, ele não dá pra ver, cara. Mas é por causa da luz. Mas ele tem um estetoscópio. Eu acho que é assim que fala. Lá atrás dá pra ver um estetoscópio. Não dá pra ver direito aqui. Porque ele é um carro que é da Magnus Walker. Mas ele homenageia um dos designers da Hot Wheels que faleceu no ano de 2021, se eu não me engano. O nome dele é Rios Assada. Eu acho que é assim que pronuncia. Deixe aí nos comentários. Esse carro aqui tá com a logo da Magnus Walker, né? A coleção dele. Só que ele tem esse detalhe pra homenagear esse design da Hot Wheels. Carro muito bonito. Esse aqui, infelizmente, né? Não temos muitos detalhes na frente. Atrás a gente só tem aqui a plaquinha, né? Mas é isso aí. Pelo menos a parte aqui lateral dele é muito bonita. Esse aqui não pode faltar, né? Um Ford GT40 da Golf, né? Golf que é uma marca aí que tá presente nos carros da Hot Wheels aí. Há muito tempo. Você tá vendo que os detalhes dele aqui na frente é muito bonito, né? Traseira, né? Pelo menos a gente tem esse detalhe do motor dele ali, tal. O escapamentão. As luzinhas ali, podia colocar, né? A roda dele muito bonita. Tem várias, vários patrocinadores aqui, né? Aqui atrás mostra os patrocinadores, né? Licenciado pela Ford, Golf, Firestone e aquela outra ali que eu não conheço aquela marca. Temos aqui o Corvette, mano, eu tenho que comprar um GoPro porque essa câmera é terrível o foco dela. Esse aqui é uma cartela pequena, né? Então ela encaixa bem aqui pra gente ver. Um carro muito bonito. A gente tem aqui os detalhes na frente que eu gosto muito. Acho que quando a Hot Wheels não conseguir colocar um adesivo na frente, né? Poderia até deixar essa parte aberta que fica o plástico ali mostrando o farol do carro. Fosco, né? Bonitão. Esse aqui infelizmente a gente não tem detalhes atrás dele. Mas pelo menos a gente tem uma perfuração que dá uma tonalidade de cor mais escura e dá a impressão que são as lanternas traseiras, né? Ele tem esse detalhe aqui na parte de cima que é muito bonito. Assim dá pra ver melhor. Top, carro top. Eu comprei dois desse que acho que ele não vai dar valorizado ao ponto de ter algum amigo que queira negociar com outro modelo. Mas eu tenho mais um desse aqui. Temos aqui essa BMW que ela foi... Tem a versão dela super, né? Que hoje deve ser muito difícil encontrar. Eu não fico fritando nessas versões especiais dos carros. Eu gosto das versões normais. Eu tenho algumas versões tirante que tá nessa caixa aqui. Deve aparecer aí depois. Mas essas versões super, né? Que vem ali embaixo mostrando. Eu tenho até um carrinho aberto aqui, ó. Tá vendo esse logo aí, ó? Essa bolinha? Essa bolinha quer dizer que esse carro aqui é um terrante, né? O carro que eu achei, né? A versão que tem essa bolinha dourada, aí quer dizer que é um super terrante. Quando acha essa bolinha aqui dourada. Essa aqui, a cinza, ela é só um terrante. É o... Tá vendo? Ele tem até a logo ali, amarela. Um círculo de fogo, né? Mostrando que é um terrante. Esse carro aqui, esse tipo de carro, vem um em cada caixa da Hot Wheels em um desse. Aí é muito fácil alguém chegar e pegar, né? Mas a super, o pessoal fala que a cada 17 caixas vem só um super. E é muito valorizado. Tem fornecedores que lá, quando chega pro fornecedor, ele já tira pra ele lá, pra ele revender, pra colecionadores. Aí nem chega até as lojas. Só se tiver algum acidente mesmo, aí chega nas lojas com essa marquinha aqui dourada, tá? A versão super desse carro aqui é muito bonita. Vem com pneu de plástico, né? De plástico não, de borracha. Esse pneu aqui nosso é de plástico. E ele vem com a coloração mais dourada. Um carro muito, muito bonito. Esse aqui é o Dodge Charger do Toretto, né? Acho que esse aqui é o do Toretto. Eu não assisti, pelo menos eu não prestei tanta atenção no filme, tá? Quando teve esse carro aqui. Porque eu acho que o Veloz e Furiosos, ele foi pra uma pegada, vamos dizer assim, muito arcade dos filmes, né? Então eu não dei muita atenção, mas é um carro muito bonito. Um carro que, com certeza, vai valorizar daqui a um tempo. E eu tenho, acho que eu tenho dois desse carro aqui repetido. E eu tenho certeza que algum amigo vai querer negociar com outros carros, né? Porque sempre aparece aquela galera que tá colecionando, a galera nova aí que tá colecionando os carros, né? Graças a Deus, esse carro é tão grande que o reflexo dele não dá pra ver direito. Esse carrinho aqui é muito da hora. Porque aqui em Goiânia tinha uns carrinhos parecidos com esse aqui, que levava o pessoal pro centro, né? Acho muito bonito. Quando eu era criança, eu via esses carrinhos aqui, quando eu era uma criança. Então eu resolvi pegar ele. Não sou muito fã, né, desses carrinhos assim, mas ele me traz algumas lembranças. Então eu resolvi pegar esse carro. Tô tentando melhorar o foco da câmera, mas tá difícil, mano. Esse aqui é um Toyota Celica. É um carro lindíssimo, cara. Eu fiquei maluco quando eu vi esse carro aqui por causa da cor dele, sabe? É uma cor que tem uma tonalidade diferenciada. Então eu resolvi pegar esse carro aqui. Eu acredito que ele não é desse ano. Principalmente que tem esse carimbo aqui da Hot Wheels. Porque tinha gente que tava falsificando os carrinhos da Hot Wheels, né? Então eles resolveram colocar aquilo ali. Mas, mano, esse carro aqui é muito bonito. Eu gosto dele porque a roda dele é gigante, né? E a cor dele dá pra ter uma ideia, né? Ela tem um certo brilho. É muito chique essa cor. É um carro que não tem muitos detalhes na frente, né? Assim, detalhes do farol e tal. Aqui atrás também. Mas eu gostei desse detalhe preto que tem na frente e atrás. Que deu uma pegada bacana pro carro. Um carro muito, muito bonito. Esse aqui é um Back to the Future. Ó, pegou certinho aqui a câmera. Deu pra ver bonito o carro. Dá pra ter uma ideia. Tem bastante detalhes, né? É um carro que, mano, esse carro aqui é... Eu tenho um 2 desse aqui pra negociar com a galera aí. Ele é cheio dos detalhes. Muito bonito esse carro. Aqui embaixo até aqui não. Mas na frente aqui a gente tem a marquinha dele ali. Bem pequena. Pelo menos isso, né? Aqui atrás a gente tem esses detalhes que é muito louco. E é um carrinho assim que o pessoal gosta, né? Então eu tenho mais um pra fazer aquele game com um amigo aí que tiver a Porsche, né? Esse aqui é o carro que eu... Toda vez eu erro o nome dele. É um Bellware, né? Que o pessoal fala Bellware. Eu espero que seja assim que fala, né? Eu acho esse carro bonito demais. Sabe por quê que eu gosto desse carro? Porque tem ele num Need for Speed, né? Tem ele... Eu vi o LG Games, brother nossa, aí jogando com esse carrinho aqui. Achei muito top. Aí eu resolvi pegar. Porque eu gosto de carros assim. Principalmente que são da vida real, né? Com certeza deve ter esse modelo aqui. Big Bellware. Eu acho que é assim que fala, né? Eu tenho ele rosa, né? Rosa não, menino. Roxo. Eu tenho ele... É roxo, né? Roxo, claro. Bonito pra caramba. Eu vi o verde e eu fiquei... Vê aí, será que eu pego o verde, cara? Porque é massa, né? Você pegar umas cores... Pegar o mesmo carro com as cores diferentes, né? Acho da hora isso. Mas eu deixei lá. Achei o verde meio... Não sei, cara. Não destacou tanto, sabe? Olha só que bonitão. É muito chique, né? Eu gosto de manter na caixa. Eu acho que fica muito legal. Eu tinha uns 80. Minha sobrinha invadiu o meu quarto e abriu as caixas. Eu doei pra igreja da minha irmã. Aí eu tô começando a colecionar. Eu vou arrumar um lugar pra guardar eles. Pra criançada não mexer, né? Eu até comprei alguns pra criançada aqui. Pra não dar moral pra esses que eu gosto. Olha, esse aqui eu acho que é do ano passado. Deixa aí nos comentários se eu tiver errado. Carro muito bonito, né? Honda Civic Si. Esse aqui é BR, né? Eu vi um cara... Ah, vamos fazer o vídeo aqui dos carros da Hot Wheels brasileiro. O cara mostrou uns Type R e tal. Uns carros da gringa. Ué, esse carro ainda não tá no Brasil ainda não, meu filho. Esse aqui é BR. Esse aqui tá com detalhe, né? Esse aqui tá com a lanterna. Tem a logo ali da Honda. A cor dele, essa cor clássica, né? E aí ele tem aqui na frente também. Muito bonito. Ele tá com body kit, né? Tá muito chique esse carro. Muito bonito. Esse aqui eu não sou muito fã desse sedanzão. O pessoal ia ficar bravo. Como é que você não é fã desse carro, cara? Carro muito bonito. Esse C500E, né? Olha, ele tem uns detalhes aqui atrás. Ah, aqui dá pra ver melhor. Ele tem aqui na frente também. Por isso que eu gostei. Eu falei assim, ah, cara, eu vou pegar porque o carro tá... Ele teve um detalhamento bacana, né? O pessoal cuidou bem do carro. Então, eu vou pegar ele. A Cura NSX não pode faltar, né? Eu vi no lote de agora. Eu queria esse carro branco, né? Porque eu acho que a Cura pra... Olha só, ele tá com poucos detalhes na frente, né? Atrás, ainda bem que ele tem isso, né? Diferente do Nissan GTR. Esse carro aqui, eu acho que a marca é registrada dele também. Essa lanterna traseira. Ele tem um detalhe até na placa dele ali, ó. Muito bonito. Esse aqui é designer do Rios Assada. Eu acho que é assim que fala o nome do designer. Que infelizmente faleceu. Um cara que tem bastante ideias pra carros. Ele faz autos carros da hora. Tem uns carros fictícios dele que é muito, muito bacana. Esse aqui também é do Rios Assada. Tem esse logo dele aqui, né? Rios Riders. Eu acho que é assim que pronuncia. Honda S2000. Esse aqui também, bastante detalhes, né? Marquinha da Honda ali. Uma plaquinha bonitinha. A parte da frente também. Lanterna, body kit. Bonitão demais essa versão aqui. Gostei muito. Eu quero a versão desse carro branca, se eu achar, né? Esse carro aqui é um novo Nissan Z, né? Ele tem bastante detalhes. Por isso que eu peguei esse carro. Falei, não, vou pegar ele que ele tá com bastantes detalhes, né? A Hot Wheels deu um carinho bacana pra ele. Tem a marquinha da Nissan. Eu sinceramente não gostei desse carro. É assim, na vida real, tá? Eu não achei ele legal. Comprei ele mais porque é um carro assim que pode ser que essa... Eu tenho outro desse aqui, né? Pode ser que dá uma valorizada aí porque é um lançamento. Mas eu não achei interessante esse carro. Achei a frente dele muito quadrada, sabe? Deixei aí nos comentários se você gostou desse carro. Jaguar F-Type, né? Esse aqui tá com pouquíssimos... Não, pouquíssimos não. Ele tá cheio de detalhes, né? O problema é que ele é um Black, né? Ele é um All Black. E aí não dá pra ver muita coisa, né? Esses carros pretos aqui é difícil de você pegar os detalhes dele. Carro bonito, né? Parece interessante que alguns carros eles vêm com uma roda diferente, né? Lembrando que esse carro aqui tem a versão super dele também que agora... Acredito que tá muito difícil de encontrar porque tem que ficar esperto nos lotes que chegam, né? Você tem que ver o lote que chegou na loja, já correr lá e pegar na hora que o pessoal coloca lá na gôndola. Só que mesmo assim tem aquele problema de alguns fornecedores e funcionários também, né? Tem funcionários que já pegam e já abrem os carros e já guardam. Eu conheço alguns funcionários da Rehap que colecionam os carros, né? Então o pessoal tem uma certa vantagem, principalmente quando acha os modelos especiais de uns carros como esse aqui. Esse carro tá muito bonito, né? Tá muito, muito bonito. A McLaren F1 eu só tinha achado preta na loja, só tinha preta e eu queria a cor, né? Da McLaren, assim, na minha opinião, uma cor que todo mundo gosta, né? Que é a cor... Será que pode ser considerada a cor da McLaren? Essa aqui, diferente daquele modelo de corrida, essa aqui já tem um detalhamento atrás, né? Eu só teve um cuidado muito bom. Eu quero a Lamborghini... Qual que é a Lamborghini? Acho que é a Contax. Não, não é a Contax. Lamborghini Miura, tá? Vai sair no lote L, agora acho que é lote L, que é o novo lote que tá chegando aí, que já chegou na gringa. Vai vir a Lamborghini Contax, que tem bastantes detalhes também. Vai ser um carro mega valorizado, né? Porque é uma Lamborghini, Ferrari, McLaren, Aston Marche, Mercedes, os antigos, principalmente os de corrida. A galera gosta muito, né? E essa cor aqui é uma cor que, com certeza, é muito valorizada comparada com a cor preta. Esse carro aqui, velho, eu não sei se ele existe. Tem uma galera que fala que ele existe, eu vi um youtuber falando que não. Eu fiquei fanzassa, eu não sou muito fã das caminhonetes, mas esse carro aqui, a frente dele, cara, me lembrou os carros das antigas, tal, lá da Bahia. Ele não tem muito detalhamento, né? Os carros pretos, a gente tem um problema com essa câmera minha aqui, que é de celular, que os carros pretos não dá pra gente ver muitos detalhes. Eu gostei muito desse carro, esse carro aqui, eu acho que é mais pra brincar, né? Acho que é aqueles carros de corrida antigos, né? Eu acho que, pelo menos, a ideia dele deve ser essa, né? Mas a categoria aqui, trucks, ah, deve ser carros de corrida, né? Carros de truck, de corrida, não sei. Shelby Cobra não pode faltar, muito legal. Esse aqui tem poucos detalhes. Eu gostei dele por causa da frente aqui, que tá aberto, né? Aí eu peguei, tem a logo da Hot Wheels aqui, que ficou bacana nesse carro, né? A parte aqui, ó, a gente tem Goodyear, aquilo ali, eu acho que é, não sei. Tem outra logo aqui, atrás de marcas, aqui atrás mostra, né? As marcas patrocinadas. Esse aqui já é um terrante, tá? Esse aqui é um terrante. Deixa eu ver se dá pra você ver aqui embaixo. Tá vendo lá a bolinha? Que é tipo essa aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Que ele tem a bolinha lá embaixo. É difícil achar, né? Esse aqui, o detalhe dele aqui, ó. O olho dele tem a marca, né? Olha lá o olhinho dele lá. Tem o círculo de fogo, tá vendo? É um carrinho que o pessoal gosta muito. Eu peguei ele mais porque ele é um terrante, né? É um carro que tem uma certa valorizada, principalmente quem quer colecionar as três versões que foi lançada desse carro. Uma que brilha no escuro, uma normal e essa versão aqui, né? Quem gosta de colecionar esses carrinhos exóticos aqui, esse aqui é do Rio Zassada, né? O cara tem uma imaginação monstra, né? Eu gosto desse carro porque a roda dele é gigante, né? A gente tem o Silvia da Liberty, né? Que é um carro que tá com muitos detalhes. Achei bacana isso aqui, ó. Que eles deixaram um plástico aqui atrás, né? Pra mostrar que é o farol do carro, né? Não quis pintar, mas deixou esse detalhe que deveria deixar em todos, né? Se não vai pintar, deixa aberto assim, ó. Um carro muito bonito esse carro. E tem a versão da vida real, né? Todos esses carros aqui, eu gosto de pegar as versões que tem da vida real com os detalhamentos, né? Já foi muito bom o preço, né? Eu já comprei carrinhos da Hot Wheels até de R$5. Deixa aí o mínimo que você já pagou no carrinho da Hot Wheels. E com essa quantidade de detalhes é muito, muito bom, né? Os carrinhos valorizou demais, velho. Olha só. Chique, né? Eu peguei a versão dele amarela. Essa aqui já não tem a cor, né? Na vida real não tem. Eu acho que não vai ser tão valorizado igual a branca, né? Mas pra quem gosta de, por exemplo, ah, eu gosto de ter todas as cores, né? Então, essa aqui já é amarelo com branco, né? A outra é branca com amarelo. Todos aqueles detalhes. O pessoal faz a alteração, né? De cores pra aproveitar o molde, né? O pessoal gosta também, né? De cores diferentes. Por exemplo, pegar vários postes de uma cor. Se tiver, eu pego. A gente tem um Aston Martin Speedster. Eu acho que esse aqui, se não me engano, ele é lançamento desse ano. Então, resolvi pegar um carro que... Oh, meu Deus. Eu tô olhando ali. Um carro que tem bastantes detalhes, né? Eu gostei desse detalhe aqui atrás. Que o pessoal deu uma atenção bacana pra todos os detalhes da lanterna. Tem uma placa ali escrito V12. Olha só aqui em cima, que legal, né? Muito top. Eu sempre falo que eu não sou muito fã dessas caminhonetes, mas... Essa aqui, velho, é... Tem uns modelos que a gente não é fã, né? Até os carros fictícios, a gente não é muito fã de alguns modelos. Mas a gente acaba pegando pelos detalhes, né? Esse carro eu gostei muito. Achei muito legal ele. Então, resolvi colocar na coleção aqui, né? Eu tenho que tomar cuidado. Vai que eu viro aqueles caras que colecionam só esses estilos de carro. Que eu gosto de pegar todos. Eu não sou do tipo que... Ah, só vou colecionar Porsche, né? Porque aí o cara fica maluco, né? Às vezes sai um Porsche aí super enterrante. E é caro os Porsche super enterrante. Aí o cara quer de qualquer jeito e acaba pagando mil, mil e quinhentos no carro. Colecionador paga, tá? Quem gosta de ter um certo tipo de hobby vai acabar gastando uma grana. Esse Chevy aqui eu peguei mais pelos detalhes que ele tem na frente, tá vendo? Tá até grudado aqui. Mas atrás não veio. Pois é que atrás dele os detalhes são bem mínimos, né? Porque ele tem uma porta aqui muito grande. Mas é um carro muito bonito. Gostei muito desse carro aqui. Esse aqui é o Skull Shaker. Eu gosto de Bonnie Shaker. Só não gosto que leva ele pro modo online do Forza, né? Porque esse carro é apelão demais. Esse aqui é massa que ele fica andando e a cabeça dele fica mexendo. É muito top esse modelo aqui. Eu gosto muito dele. Então eu resolvi pegar. Vou começar a pegar os Bonnie Shaker que eu achar na loja é diferente. Só não vou pegar uns que for muito caro, né? Tem uns que é caro pra caramba. Esse aqui é um Nissan Skyline que ele... Tipo assim, cara. Eu não gosto muito porque o pneu dele é pequeno, né? A roda dele é pequena. O body kit dele não veio muito detalhado. Na frente ele tem detalhes bacana. Só que atrás a gente não tem detalhes. É um carro muito bonito também. Só não gostei da roda dele. É porque eu acho que o modelo da vida real desse carro aqui... A roda é desse jeito aqui também, tá? Então o pessoal quis trazer ele dessa forma. Achei legal que ele tem esse detalhe aqui no para-brisa do carro, né? Que ficou muito top. Carrinho muito bonito, né? Esse aqui é o Pixel Shaker. Carro muito bonitinho também. Eu gosto de Bonnie Shaker, né? Então resolvi pegar esse modelo aqui. Eu acho que dá pra... Não, esse aqui não é a versão do Lego, não. Tem a versão dos carrinhos da Lego que dá pra você encaixar os bichinhos. Esse aqui tá muito bonito. A roda dele tá muito louca, né? Bem detalhado. Gostei desse carro. Esse aqui é o kartzinho do Mario, né? Que é muito bacana também. Eu tenho outra versão desse carro aqui. Eu tenho um repetido porque eu tenho certeza que alguém vai falar que é fã do Mario e vai querer negociar comigo, né? Fazer um game aí. Aí eu tenho aqui o carro do Mario, velho. Muito top. Eu não sei se é desse ano esse carrinho aqui. Eu acho que é assim. Que é aquela logo ali. É desse ano. Muito top ele, né? E essa caixa aqui tem um outro lado. Eu espero que esse vídeo não fique muito grande, cara. Eu tô falando demais, né? Vamos abrir logo aqui. Deixa eu tirar aqui. Olha lá, ó. Vamos lá. Vamos acelerar isso aqui, velho. Olha só. Esse aqui é o Porsche 935. Muito bonito esse Porsche. Eu curto ele pra caramba. Achei ele muito bonito. Já corri com esse carro no Fuso Motor Sport. Muito bacana. Eu tenho esse aqui que já tá acabando nas lojas. Meu sonho é ir em alguma loja e achar a versão desse carro vermelha. Que tem a versão vermelha dele. Eu acho que a versão vermelha é mais valorizada do que a preta, né? Porque a que aparece mais na internet é esse carro aqui versão vermelho. É a mesma versão daquele outro carro que eu mostrei agora, né? Do Porsche 935. Só que esse aqui já é o moderno, né? Bonito demais. Esse aqui é o 914 Safari. Eu sempre chamo ele de Savannah. Não sei porquê, mano. É um carro que vem bastante detalhes, tá vendo? Muito top, velho. Gostei muito dele. Aqui, olha só. Olha a frente dele, que legal. Ele tem uma marquinha ali também. Muito bonito. Esse aqui, esse lote aqui eu acho que é do ano passado. Porque eu acho que isso aqui é do ano passado, ó. Isso aí é do ano passado. Esse aqui é o 901 GT3. A galera deu sorte que o GT3 lançou a versão com a mesma cor no lote L, né? Então quem não pegou esse carro aqui vai ter a chance de pegar. O pessoal tá reclamando que a parte de cima dele aqui tá vindo com alguns detalhes. Esse meu aqui tá bem conservado, tal, a parte de cima. Mas o pessoal tá falando que tá vindo ralada, né? E o bacana é que o pessoal deu atenção pra lanterna dele, que é a assinatura do carro, né? A placa, tem até a setinha aqui do lado. E na frente também ele tá com bastante detalhes. Tem a logo da Porsche. Um carro que é muito bonito, muito cobiçado aí pela galera que gosta de colecionar, principalmente Porsche, hein? Bonny Shaker, não pode faltar Bonny Shaker, né? Na coleção, muito top. Esse aqui, eu já tenho mais dois ali atrás. Vou procurar as outras versões do Bonny. Lote L não veio Bonny, né, velho? Tomara que venha aí depois eu quero um vermelho. Achei muito bonito esse. Baja Bonny Shaker do Forza Horizon. Esse aqui eu peguei por causa do Forza Horizon, né? Mas eu também gosto muito de Bonny. Será que ele vai ser apelão nas corridas de cross? Esse é chique, né, cara? Cheio de detalhes, cromado. Bacana, né? Muito, muito top. Eu tô trazendo aqui pra mim, não tô olhando se tá filmando direito. Muito chique. Lance a Delta. Gosto muito desse carro. A parte da frente a gente tem uns detalhes. Atrás a gente não tem. Muito bonito. Versão de corrida, né? Muito top esse carro. Uma pena que atrás aqui a gente não tem tantos detalhes. Eu acho que lançou uma versão desse carro amarela. Esse aqui é do ano passado. Acredito que é do ano passado. Que isso aqui eu não vi esse ano. Honda CR-X também acredito que é do ano passado. Eu acho que lançou uma versão desse carro aqui esse ano, tá? Ele não tem detalhes atrás. Na frente ele tem aquela perfuração que fica parecendo o farol, né? Não tem a marquinha da Honda ali. Tem um turbo aqui do lado. Carro muito bonito a marquinha da Honda ali. Muito show. Gostei desse carro. Pela capinha aqui que ela tá bem assim rígida. Você percebe que ela tá bem seca. Isso aqui é do ano passado que eu peguei esse aqui no mercado. Esse aqui é desse ano, né? O carro tá muito bem detalhado. Só a versão super desse carro aqui que é bastante cobiçada. Full dourado. Um carro que não tem como, né? Na hora que a pessoa chega na loja e vê o carro totalmente dourado. Já sabe. Pneu de borracha. Carro que até a versão mainline, né? Que essas versões que vem, que a gente compra, que são normais. Ela veio com bastante detalhes, né? Muito chique. A parte interna vermelha, né, cara? Os vidrão fumê. Ficou da hora, né? Se fosse um azulzinho ou um branquinho, top. Audi Sport 4. Velho, esse aqui veio com detalhes, né? Esse aqui veio com muitos detalhes. Tá muito bonito. Atrás faltou aí, né? Dar aquela pé-atencha. Os caras não dão moral. Olha só que chique. Bonito, né? A frente dele. Top. Gosto muito desse carro. Eu sou fã de carro hatch, então é complicado. Olha só esse aqui que é bonito, né? Esse aqui é do Rios Assada também. O cara é zica, né? Dos JDM. Olha a quantidade de detalhes atrás. Na frente também. Eu não entendo, né? Tem uns carros que eles fazem um detalhamento bacana e outros não, né? Como eu gosto muito de hatch, esse carro aqui só tava tendo laranja. Eu falei, só vou pegar se apareceu azul. Ainda mais que esse carro aqui, cara. Ô, aí é maldade, né? Cadê, mano? O farol do carro. Ô, velho. Aí. Aí é brabo, né, pai? Eu queria saber como é que faz aquelas customizações. Porque aí a gente até colocava uns detalhezinhos no carro, né? Mas não deve ser tão complicado. Acho que é uma caneta permanente. Será que gruda aqui? Deixa aí nos comentários. Esse aqui, né, pra quem manja aí dos carrinhos da Hot Wheels, esse aqui é um terrante também. Tá vendo lá o detalhe? Esse aqui é um terrante. Se você quiser, eu faço um vídeo mostrando quais são os carros terrante, o super desse ano. Pra você chegar na loja lá e você já olhar assim. Opa, esse aqui é especial. Muito top, né? Muito bacana esse Jeep. Carrinho pra brincar na lama, né, velho? Da hora demais, né? Esse aqui foi o primeiro terrante que eu achei. Não dá pra ver lá embaixo. Mas se você olhar aqui a traseira dele, tá vendo que tem aqui, ó? A marquinha top, né? E esse aqui, ele tem essa logo aqui, ó. Porque ele é carro de pista, né? Aquelas pistas da Hot Wheels lá e tal. Que você joga o carro, o carro cai no chão, arranha tudo. Eu não gosto daquilo. Mas é bacana, né? Eu gostei muito dele porque ele me lembra muito o carro do Brian, né? Me lembra bastante. E aí, inclusive, tem a miniatura do carro do Brian, a caminhonete. Só que é um carro, assim, que é bastante cobiçado. Eu acho que é do ano passado, não sei. Difícil demais de achar. Esse aqui também é terrante. Por que que eu identifiquei? Na hora que eu vi isso aqui, ó. Tá vendo que ele tem um círculo de fogo ali? Eu falei, caraca, é um T-Hunt, velho, porque aqui você não vê nada, né? Mas, tipo assim, ó, dá pra ver um pouco, né? Mesmo que você olha pra esse carro, assim, e sendo ou não um T-Hunt, você acha que você não vai pegar? Lógico, você vai pegar um Mini, né, cara? Eu tenho outros, eu achei quatro desse aqui. Aí tá guardado ali pra fazer um game com a galera, né? Esse aqui é mais um T-Hunt. Olha lá, tem a logo lá, né? Bacana. Eu tenho duas dessas aqui que eu encontrei. E tinha outra que eu vi na loja, eu falei, cara, andou conta, mas não. Larguei esse carro pra lá, porque já tem uns aqui pra fazer o game com a galera, né? Então, resolvi deixar o outro lá pra algum outro sortudo encontrar o carro lá e que gosta desses carros T-Hunt, né? Ele tem aqui na traseira também, né? Tem a marquinha aqui, ó. Geralmente vem num carro. O Super T-Hunt vem um, acho que é TH. Vem um TH no lugar desse círculo de fogo. Esse aqui, né, como eu tenho bastante carro T-Hunt, né, esse aqui também é um T-Hunt. Mas esse aqui é muito engraçado, cara, porque ele é um vaso, mano. É um vaso esse carro aqui, que doido. É o carro do cagão. E ele sobe ali, tá vendo? Pô, da hora, né, esse carro aqui. Eu peguei porque é um T-Hunt, né, pra gente falar, ah, eu tenho uns T-Hunt ali e tal. Aí eu peguei ele. Engraçado esse bicho. Esse aqui é o T-Hunt, eu tinha outro, né, que eu mostrei a caixinha dele aqui aberta, né? A logo da T-Hunt. Aí é esse modelo aqui, ó. A outra eu abri porque tava rasgado aqui atrás, eu não tinha visto. Aí eu peguei e não vou abrir ele. Aí eu abri e tá ali em cima ali. Muito legal, né? T-Hunt, versão cartoon, não sei. Olha essa F-1000, cara. Esse carro aqui tem uma cara de ser especial, né? Nossa, cara, da Munnais, mano. Bonita, né? Parece aqueles Hot Wheels edição especial. Achei da hora. Eu vi alguns carros da Munnais, só que eu não quis pegar. Uma pena que, né, a frente dele aí faltou detalhes, né? Aqui atrás até que não, beleza. Mas na frente ele podia dar uma moral, né? Fosco, né, cara? Bonito. Olha esse. Esse aqui é outro carro que tem a versão super dele, né? Pneuzão de borracha e tal. Só que esse aqui é a versão normal. Mas mesmo assim é um carro que a galera gosta muito. Eu já achei quatro desse carro aqui. Os quatro o pessoal trocou comigo nos Porsche, né? Então eu passei esse carro pra frente. Mas eu encontrei mais um. E tem um cara querendo passar pra mim um Porsche aí. Mas eu vou dar uma olhada depois, tá? Esse aqui, ele não tem detalhes atrás. Nossa, eu dei uma porrada no microfone. Mas aqui na frente ele tem detalhes, tá vendo? Muito bom. Olha essa Wega, mano. Saiu a vermelha agora, tá? E essa aqui é louca, né, véi? Ela não tem uns detalhes ali na frente. Mas, mano, achei muito louca. A frente dela, né, parece demais, cara. Os carros BR, eu gostei. Olha essa silveirado, cara. Socada no chão. Louca, né? A frente dela tá de boa, né? Porque aqui dá pra ver que é tudo prata, né? Na frente dela, full prata. A traseira tá bacana. Tem dois escapamentão ali. Eu gostei dessa roda aí. Socada, hein? Ficou louco, né, véi? Tem a galera que coleciona esses carros aqui. Eu peguei mais dois. Que a gente tem que ter um reserva, né? Pra fazer o game. Corvetão. Saiu a versão super dele, né? Esse aqui tá detalhado. Esse aqui tá no detalhe aqui na frente. Farolzão, bonito. A traseira também. Tá de parabéns, hein? O pessoal deu uma moral pra ele. Americano, né? E aí, vai ter outros carros também que são americanos. O pessoal não tá nem aí, né? Bacana, né? Eu queria o vermelhão, véi? O azulzão não destaca tanto. O Aston Martin, né? Do filme 007, concept. Bonito, né? A gente tem ele no Forza, né? Ele veio com os detalhes aqui atrás. Olha só que bacana, velho. Deram uma borrifadinha ali de tinta prata na lanterna, né? A parte de baixo dele é doido, né? Parece carro de Fórmula 1. Muito bonito. Veio detalhado esse aqui. Koenigsegg Gemera. Que o pessoal... Ai, vai por Forza. Vai por Forza. Cadê? Cadê? Tô esperando. Tô esperando. Acho que não vai mais não, viu? Só se é evento sazonal, né? Olha só. Ele veio tudo detalhado. Tem um desenho ali do fantasma, né? O que significa esse fantasma, hein? Que vem nesses carros, mano? Deixa aí nos comentários. Cara, veio muito bem detalhado. Um carrinho que merece ir pra coleção pelo nível de detalhes que ele tem. Eu não sou muito fã, né? Desse carro aqui. Mas pela quantidade de detalhes que ele teve. E ele tá no nardo, né, pai? Aí tem que ir pra coleção, né? Esse aqui não pode faltar, né? Mesmo faltando aqui vários detalhes, né? Cadê, cara? Dá uma borrifada de preto ali. Mas a traseira dele veio de boa, né? Trueno. É... Apelão. Horizon 4, né? Horizon 5 tá manco pra caramba. Olha só que boniteza, cara. Bonito, né? Eu gosto desses carrinhos, cara. Esse aqui é ano passado, né? Nossa. Esse carro. RX3. Pô, velho. Cadê, hein? Tá faltando detalhe aí, né? Mas, mano, olha. É Magnus Walker, né? Acho que... É, eu acho que é Magnus Walker esse aqui. Top, né, cara? Pô, louca, louca. Atrás também, hein? Pô, velho. Essa aqui tem a versão super dela, né? É o Skyline, velho. Ó, não tem detalhamento na frente. Atrás tem. Não sei por que que não colocou na frente, né? Pelo menos o farol do carro ali ia ficar bacana. Tem a versão super desse carro aqui no Mercado Livre aí. O pessoal já tá vendendo, mas sabe o pessoal vende por um... É porque colecionador paga caro, né, velho? Então, é... O pessoal valoriza demais. Eu prefiro... Vou ficar com essa versão aqui. Tô muito feliz. Qualquer coisa, não é? Compra um pneu de borracha aí. Bota no carro. Pronto. Já era. Temos aqui o RX-7, né, da Falcon, que é parceiro aí também da Hot Wheels. Muito top esse carro, né? Esse carro aqui, se eu não me engano, ele também faz parte da Fórmula Drift, né? Fórmula Drift. Aqui tem os patrocinadores, né? Licenciados pra esse carro. Muito top. Esse aqui não pode faltar, né, velho? Esse daqui não pode faltar. Só faltou detalhes, né? Mas tá aí, ó. Muito top. Eu tenho um 5 desse aqui. Esse aqui eu queria o branco, né? Porque tá tendo o vermelhão aí. Só tá tendo o vermelho. Esse aqui tá no Fursa, né? Mano, ele quase que não cabe, cara. Ele quase que não cabe por causa desse aéreo dele gigante. Ele nem mexe direito aqui, principalmente assim, ó. Lateral. Cheio de detalhes. Aqui na frente faltou, né? Mas pelo menos tem a logo ali da Ford, né? Atrás também podia dar um detalhamento bacana, mas tá bom, né? Pelo menos eu encontrei a versão branca dele, que veio no Forza. Esse aqui eu queria o prata, né? Mas esse aqui tá com a logo da Hot Wheels Legends, que é um evento que acontece lá nos Estados Unidos, onde eles vão em vários locais do Walmart, espalhado nos Estados Unidos, pra escolher o melhor carro, né? Eles escolhem um carro de cada evento. Aí na final, que eu acho que é lá naquele evento, não é Goodyood, cara. Tem um evento que eu esqueci o nome, que escolhe o carro lá pra ser. E esse aqui foi um dos vencedores, né? Do Legends. Ele tá aí, ó. Eu acho que tem que ser a versão prata, né? Tem a versão prata desse carro aqui, que eu não achei nem a pau. Esse carro aqui também, eu acho que... Eu não sei se ele venceu, mas a cor é azul, tá? Esse aqui tá um roxo, meio claro, né? Mas o certo mês era o azulzão desse carro aqui, ó. Aí eu resolvi pegar ele também, porque ele tá no Forza, né? Mas eu queria o azulzinho, né, cara? Que é o original mesmo. Esse aqui, se eu não me engano, ele venceu em 2021. Essa aqui é a cor dele mesmo. Hot Wheels Legends, né? Carro muito bonito, né? Os detalhes dele e tal. Esse aqui, como ele venceu, né? O pessoal fez um detalhamento bacana. Aqui na frente dele, ele tem detalhes, só que como é cromado, não dá pra ver direito, tá? Olha só aqui também. Aqui atrás também, ele tem um detalhamento dele aqui. Tem a placa dele ali. Tem a marca do carro. Tá bastante detalhado esse carro aqui. Tá muito top. Esse aqui também veio a versão super desse carro aqui. Só que é muito difícil de encontrar. Principalmente porque é um Fusca, né? É um carro que é bastante cobiçado. Então a galera não deixa nem a pau. Mas só de ter essa versão aqui, eu já fico muito feliz que eu acho bacana esse carro. Só não gosto dele no evento do Horizon lá, o Eliminador. Mas aqui pra coleção, é um carro bacana sim. Esse Fusquinha aqui, velho, o pessoal não deixa na loja. Eu não sei como que eu achei dois. Porque ele é muito bem detalhado. Carro muito bacana, muito bonito. Essa cor azul, eu gosto muito. Não pode faltar, né? E o último é o Fusquinha. Cara, eu vi um azul desse. Eu não sei onde é que tava, velho. Qual loja, né? Que eu deixei ele pra eu pegar uma versão diferente, né? De cor. Aí eu acho que é em uma lojinha ali. Eu vou até dar uma olhada lá depois. Esse aqui não pode faltar também, né? O pessoal gosta muito de Fusca. A frente dele aqui tem um detalhezinho. A traseira até que não, mas tá de boa. A roda dele eu achei muito pra fora, velho. Né? Mas tá legal, tá bonito. E aí, o que você achou da lista de carros? Lembrando que eu quero trazer mais carros pra você aqui. Então deixa o feedback nos comentários pra eu saber se você gostou. E eu gostaria de agradecer esse momento a todos os amigos que estão comprando os produtos da Uber Clock. Me marcando lá no Instagram também. Pra quem não sabe, esse produto aqui te dá mais sol com concentração e disposição durante o dia. É uma opção 100% saudável aí pra quem quer substituir pelo energético e com preço muito mais barato comparado com quem compra energético todos os dias aí, tentando ter mais sol que mais concentração. Sendo que esse produto te dá muito mais e é 100% saudável. E clicando no link você vê a tabela nutricional do produto pra você ter certeza que ele é 100% natural. E se você resolver adquirir, use o meu cupom que tá aí na descrição, beleza? Até o próximo vídeo.